Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Disse que nesse meio de temporada Nesse meio de ano, nessa janela de meio de ano Muito provavelmente o Atlético Mineiro Perderia um ou dois jogadores E o nome do Cazares está sendo muito cotado Pra tá deixando o clube Pra tá de saída Na minha opinião, no meu ponto de vista Se o Cazares realmente sair é uma grande Perda pro Atlético Mineiro Porque o Cazares, como todo mundo sabe Não tá muito bem de criatividade ali no meio campo Então eu acho que o Cazares Perdendo ele, o Atlético vai perder Muita igualidade ali no meio de campo Porque o Cazares é sim Um jogador diferenciado É um jogador que chama a atenção dos marcadores Então eu acho que Perder o Cazares nesse momento Não seria muito bom pro Atlético Mineiro Pra essa sequência de temporada, cara Então eu acho Que a diretoria do Galo tem que fazer um esforcinho Tem que segurar o Cazares Por mais que ele não esteja jogando muito bem Não esteja fazendo aquela temporada Que ele fez lá no começo Eu acho que é muito bom segurar o Cazares Porque ele é um jogador que pode sim fazer diferença nos jogos Quando ele se encontrar ali no meio de campo Novamente eu acho que Ele vai dar muitos frutos Bons frutos Pra equipe do Atlético Mineiro Então eu acho Muito importante A diretoria do Atlético Tentar pelo menos segurar o Cazares Por mais algum tempo, cara O Cazares, como todo mundo sabe É um jogador de alto nível Camisa 10 da equipe Nesse momento o Atlético Mineiro Não tem outro jogador Nesse nível Pra tá deixando de camisa 10 Então eu acho Que sim O Cazares É uma peça importante Pro Atlético Mineiro E eu acho Na minha humilde opinião Que perder o Cazares nesse momento Não seria muito bom pro Galo Pra essa sequência de temporada E também pra próxima, né mano Porque encontrar um camisa 10 hoje No mercado Tá muito difícil Tá muito complicado Não é assim de uma hora pra outra Que você acha Ou você cria da base Ou você vai atrás do mercado Gastar dinheiro Pra tentar contratar um camisa 10 Então eu acho que Tendo um camisa 10 ali A gente tem que manter, mano Tendo um camisa 10 no elenco Tem que manter Tem que fazer de tudo Pro jogador ficar na equipe, mano O Cazares é um jogador Sim, de qualidade E eu acho que perder ele Nesse momento Não seria muito bom Só que tratam-se Apenas de especulações, né mano Foram sondagens Que foram feitas aí A diretoria do Atlético Nem divulgou o nome do clube Nem divulgou os valores Que foram oferecidos Até pra não É... Causar tumulto aí Pela torcida, né Até pra torcida não ficar assim Meio agitada Então no momento Eles não divulgaram nada Mas assim Um grande rumor Assim Uma grande possível saída Desse camisa 10 Que é muito bom jogador Do Atlético Mineiro Mais informações Eu venho trazer pra vocês Aqui no canal Em primeira mão Mas pra isso Eu preciso que vocês Se inscrevam no canal E não deixem De dar o seu like Nesse vídeo Que isso é muito importante Como eu já havia dito No começo O vídeo vai encerrando por aqui Espero que vocês tenham curtido Mais informações Sobre o caso Cazares Eu venho trazer pra vocês Aqui no canal Fiquem ligados aí E por enquanto galera É só isso Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo